Bom dia, meu povo! Tudo bem com vocês? Graças a Deus, né, gente? Esse ventilador tá bom de limpar, viu, Jamília? Dá bom dia aqui, Jamília, pro pessoal tá com saudade de tu. Bom dia, pessoal. Tá grifando, é? Tô assarando já. Meu Deus do céu, essa menina só bebe assim. Jurei que era uma negra que tinha me pegado. Ficou ruim? Uhum. Tá. Essas roupas que tu jogou aqui é tudo roupinha limpa. Cadê o cesto? Tá lá, né? Essa roupa tá um feijãozinho preto no fogo com a costelinha de porco dentro, sabe? Só que acontece se eu ligar aqui essa televisão pra não dar nada de errado no nosso vídeo, né, gente? Obrigado, viu? Muito, muito, muito obrigado por vocês me assistirem, gostarem de mim, tá bom? Sou muito grata a vocês. Coloquei aqui um trem aqui pra tirar o sal, que eu comprei, né, carne salgada, costela de sal. Ai, Jesus. O trem aqui tá quente. Ai, bota pra cá. Botei o feijãozinho de molho, né? Feijãozinho preto, ó. Tá bom? Deixa eu espendurar vocês aqui. Vou ver se eu consigo gravar um vídeo diretão de novo, tá? Cadê, Jesus? Tô procurando aqui um negócio aqui, não tô achando uma colher. Uma colherzinha pequena, sabe? Fiz meu cafezinho, já tomei. Dá aqui um. Eu nem limpei meu fogão, meu fogão tá só gordura. Mas eu vou dar uma empada ali antes de eu botar o feijão no fogo. Como a Jamile precisa ir agora pro trabalho, ela vai mais cedo, quer ter um negócio pra resolver lá. Então, eu não tenho o preço pra botar o feijão no fogo pra cozinhar. Lá pra cozinhar, cozinhou, né? Que eu ia cozinhar o feijão preto pra ela, porque ela gosta. Eu tô procurando a colher aqui. Eu vou pausar bem aqui e voltar aqui, que eu vou ter que... Eu tenho que achar uma colher que eu perdi, gente. Calma aí, tá? Já eu volto. Voltei. Voltei. Vou guardar aqui, essas coisas aqui. Deixa eu dar uma limparia nesse motor do logificador que tá limpa. Só gordura. Deixa eu tirar bem aqui. Poxa, cadê o... Dá uma limpadinha nele aqui. Tô precisando de outro já, que esse aqui já tá dando conta mais, não. Vou pegar um pão de inveia ali. Estou cá. Estou cá. Estou cá de volta. Deixa eu... Vou limpar do fogão. Colocar esse feijão no fogo. Fazer um arrozinho. Fazer uma saladinha. Né? Ontem eu almocei Ontem eu almocei tarde Almocei ontem era três e meia Na verdade eu nem almocei Eu fiz só um piro, um negócio Eu fiz só uma saladinha E comi Hoje eu vou comer arroz, feijão e salar Né? Esse negócio aqui Tá pra cá Fiz uma comida pra dona louça A dona louça não Não comiu Não quer comer Eu vou esperar mais um pouquinho pra ver se mais tarde Ela quer comer As roupas que eu botei ali na máquina Pra bater Roupa branca que eu deixei de molho Né? 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 Vamos lá. Vamos cuidar ligeiro aqui na cozinha. Daqui a pouco o Thiago vem para cá. Fazer o almoço dele. E eu estou aqui na cozinha. Fazer um bolinho também. Eu tenho esse resto de cozinha aqui. Acho que dá para fazer um bom. Vou botar aqui. Um bolo de milho. Bem gostosinho para nós. Um bolo de milho. Vou dar uma arrumadinha nessa gaveta. Está uma bagunça. Coisa de misturado. Misturei tudo aqui. Tudo misturado. Tchau. 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 Eu pensei que era grandão. Vou colocar a panela. Aí quando chegou. Chegou esse trenzinho. Deixando lá em cima. Tchau. 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 Pronto? 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 Pronto. Agora eu vou só lavar essa louça aqui, ó. Não vou lavar, fazer logo mais esse vídeo, não, tá? Fazer um vídeo bem curto. Mais curto hoje. Deixei o arroz queimar. A louça é bem fofinha. Eu lavei ontem à noite a louça, deixei tudo limpinho. A Jamila chegou, ela já lavou a louça também, que ela estujou. Tchau, tchau. 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 café. A televisão ligada. Aí ele, bom dia. Eu falei, bom dia. Aí ele olhou pra mim, que tristeza é essa? Tu tá tão triste, tu velho? Tão triste. Eu digo, não, não tô triste não. Você falou que eu tô triste? Tudo agora nesse povo é triste, ai ai. Tchau, tchau. Ele tá igual a minha amiga, a minha amiga, ele tá igual a minha amiga, ela fica, vai ir pra praia, pega uma brisa no rosto, ai meu Deus, eu disse que eu tenho que pegar sol, pegar sol faz mal pra gente. Que menina cheirosa? Ah. Tchau. Vamos lá. 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 Vamos lá.